É hora da gente ir para Atrás do Volante e conhecer o novo Chevrolet Cobalt com o Guilherme Roquete. Roda aí, Atrás do Volante! O novo Chevrolet Cobalt é o primeiro GM a estrear o novo padrão de estilo da marca. A tendência foi lançada nos Estados Unidos com o Malibu e deve se estender para toda a linha. Além das mudanças, o Cobalt evoluiu também em equipamentos. Ele é o primeiro a trazer a segunda geração do sistema MyLink e a comunicação com a central OneStar. Mais requinte, mais conforto, principalmente para aquela família que está em ascensão, que está em crescimento e busca tanto um carro bonito para o dia a dia como um carro espaçoso para a família. Então agora vou poder experimentar o novo Cobalt versão LTZ 1.8. É isso, Luana? Isso mesmo. Vamos lá então, começar saindo aqui da Sinoscara e novo Hamburgo. Já pegamos uma sinalheira fechada, mas a gente está a bordo então, Luana, da versão com câmbio automático. É uma versão que é bem adaptada para a gente andar muito na cidade, porque isso ajuda bastante. É um conforto com câmbio automático. Isso. E a caixa dele é uma caixa bem macia, bem suave. A gente não sente aquele tranco que em algumas caixas se sentem. E o bacana é que ele é um câmbio automático de seis marchas. Então isso também proporciona um conforto na hora de dirigir e uma melhor relação de consumo também. Abriu o sinal. Agora a gente vai poder experimentar como é que se comporta o motor 1.8. É 1.8. Oito válvulas, né, Luana? Não é 16. Isso. É oito válvulas. Não é 16. Ele tem 108 CVs de potência, ele é flex e é um carro que ele tem uma força muito boa, né? Então o torque dele é um torque de 17,1 que representa ele uma dirigibilidade bem mais confortável também. E a gente pode perceber o seguinte, que chegamos a 50 km por hora aqui tranquilo, sem o carro fazer quase nada de força, sem esgaçar e também sem perceber, né? É muito macio. É uma característica do carro Chevrolet, essa suspensão, esse rodar macio que ele tem, né? Sim. Ele, a gente percebe também no andar, que a gente não ouve o barulho da rua, né? Sim. O isolamento acústico dele é muito bom também. Isso por causa das duas borrachas que ele tem na porta, como é que funciona esse sistema? Isso. Ele tem borrachas de dupla vedação, que é tanto na parte da porta, quanto na parte interna também. A proposta de ter um motor 1.8, ela deixa o cobalt muito mais pronto, né? Ele dá uma resposta muito mais rápida do que as versões antigas que vieram com o motor 1.4 no início. É, a proposta do 1.8 é justamente essa, né? Tu ter um melhor desempenho, tu ter uma resposta mais rápida, aliada também da, então, a função do câmbio automático, né? A gente pode perceber agora que a gente vai começar a subir e o Mano mostra um pouquinho pra frente, ó. Tem uma lombinha bem, olha só, bem fraquinha, né, Luana? Aqui em Novo Hamburgo, no Novo Hamburgo tem bastante lomba. Vamos ver como é que ele se comporta aqui pra chegar lá em cima, né? Vou dar uma pisadinha aqui, ele vai reduzir. Olha só, e vai avançar. Sobe tranquilamente. Sem problema nenhum, mantendo 50 km por hora aqui, sem problema nenhum. Isso, pra proposta do carro, que é de ser um carro familiar, Luana, ele tá plenamente adequado, né? Porque vai agradar a esposa, que vai precisar dirigir ele no dia a dia, e o marido também, que vai usar o carro em viagens com a família. Exatamente. E o bacana do Cobalt é que ele tem uma função adaptativa no pedal dele, que ele reconhece a pressão que tu faz no pedal, de acordo com a dirigibilidade que tu quer fazer. Então, se tu estiver dirigindo de uma forma mais tranquila, tu vai sentir que o carro, ele vai andar tranquilo, não vai forçar muito o motor. Agora, se tu der uma pisada um pouco mais forte, der uma acelerada, dá uma pisada nele pra te sentir. Ele corta o giro, retoma a marcha, e justamente se tu quiser uma dirigibilidade maior, um motor mais forte, ele responde. Responde super bem, foi com um giro até o máximo aqui, até os 6 mil giros, sem problema nenhum, e só uma brincadeira, assim, que a gente faz. Só uma pisadinha. Só uma pisadinha. Mas por que a gente faz isso, né, Luana? Pra mostrar que, numa situação de ultrapassagem na estrada, em que a gente precisa, o motorista sabe que vai contar com o carro pronto, e muitas vezes ele vai estar com o carro carregado, e vai precisar dessa potência. Exatamente. Vai precisar. O que que é um consumo pra esse motor 1.8 aqui? Como é que ele tá colocado no sentido do consumo dele? Hoje, numa proposta dentro da cidade, ele, em função até de ser um câmbio automático, ele vai fazer na faixa de mais ou menos uns 9 km por litro, né? Até a gente tem relatos de clientes que conseguem tirar uma média até um pouco maior, mas tudo depende da dirigibilidade de cada um, né? Claro. E hoje a gente também não anda sem ligar o ar-condicionado, então isso também, faz ele, o consumo aumentar um pouco, mas dá pra ter uma média razoável nesse momento. E outra situação que eu percebo é que a direção, ela é bem leve, ela é uma direção hidráulica. Isso, é uma direção hidráulica. Não perde nada pras direções elétricas que estão no mercado hoje, bem macio, e tem uma mudança de acabamento também, né? Tem. Ele vem com o volante revestido em couro, ele vem com esse painel com detalhe cromado também, que dá um acabamento diferenciado pro carro. Esse acabamento do painel, num tom, num black piano, que traz um requinte maior pra dentro do carro, né? Além, claro, dos bancos em couro, das portas também, ele dá um acabamento diferente. Todas as versões que estiverem na concessionária têm esse revestimento, pelo menos, ou parcialmente em couro. Isso, na versão LTZ, ele é parcialmente em couro e tecido, e na versão Elite, o banco dele vai ser todo ele em couro, né? E as maçanetas são cromadas? São cromadas em todas as versões. E o carro tem computador de bordo também, já de fábrica aqui, contando quantos, na esquerda, contando quantos quilômetros ele tá fazendo com litro, quilômetro por hora, quantos quilômetros por hora a gente tá viajando nesse trecho, vou passar pra direita aqui pra gente fazer a conversão mais adiante. E a autonomia, né? A autonomia e um cronômetro também, tempo de viagem, né? Ele também marca, tem essas quatro funções. Mas, duas coisas da suspensão que eu tô sentindo dele aqui. Primeiro, aquela que a gente já comentou, dele ser bem macio. Mas, ao mesmo tempo, quando ele passa numa imperfeição, tu percebe que é uma suspensão firme. Então, parece que atende as duas situações, tanto, por exemplo, pra andar na cidade, esse conforto de, muitas vezes, não ter um asfalto ou tá andando no paralelo e pipo. E também, dele ser firme na hora de tá na estrada, né? Ele é um carro, inclusive, mais, como a gente tava comentando lá no início, antes de começar a gravar, mais bem acertado, mais bem assentado em relação ao prisma. É, exatamente. E isso se dá também em função da distância entre eixos dele, que ele é um carro um pouco mais comprido. E ele é um carro também um pouco mais largo, né? E isso vai dando essa segurança na hora da estabilidade, digamos, dele, né? Ele tem, além do freio ABS, também a distribuição eletrônica de frenagem. Que também, em caso de uma curva, quando vai fazer uma frenagem um pouco mais agressiva, ele distribui ou no eixo dianteiro ou no eixo traseiro, não permitindo com que o carro corra, né? De traseiro. Sim, ou seja, esse controle eletrônico, ele tá vinculado também ao freio ABS, que a partir de agora é de sair em todos os carros. Isso aí, exatamente. A gente tá a bordo, então, dessa versão LTZ, pra gente poder explicar pro pessoal. É ar-condicionado, direção hidráulica, os quatro vidros são elétricos, jave em canivete, alarme, o que a gente tem de opcionais aqui? Ou de acessórios de equipamentos que são de série. Além desses itens que você falou, ele tem abertura interna do porta-mala, ele trava quando atinge 15 km por hora. O ar-condicionado dele tem uma novidade, que ele tem a recirculação automática do ar. Então, quando ele tiver numa posição 3 ou 4 e a gente tiver com a recirculação dele ligada, depois de meia hora ele desliga sozinho. Ele tem também, já de série, o MyLink, esse de segunda geração. Ele vem também com sensor de estacionamento, ele tem câmera de ré. O sensor de estacionamento e a câmera de ré são muito úteis, porque como é um carro sedã, né, às vezes o porta-mala saliente assusta um pouco quem vai estacionar. Mas são equipamentos que também hoje já, né, quem depois a gente tem, já faz parte, né, do pacote. E não terminou por aí. Na semana que vem, nós vamos te mostrar como funciona o sistema One Star, que é a outra novidade do Cobalt e, em breve, vai estar em toda a linha Chevrolet. E aí Legenda Adriana Zanotto